Música Queridos, graça, paz e amor do Salvador Jesus Eu sou o pastor Fernando Luiz Pinto, sou pastor da igreja Avivamento Bíblico Sou também presidente do conselho de pastores na cidade de Londrina E a faculdade teológica sul-americano, ela é um marco na história da minha vida Eu me formei aqui, na turma de 2002 Sou grato a Deus por ter conhecido, aprendi muita coisa sobre missão urbana Uma vida voltada a missão integral E o motivo você, quem sabe, deseja ou sonha em fazer uma faculdade Venha fazer uma faculdade conosco FTSA, parabéns, feliz 20 anos Que Deus possa fazer, que cada vez vocês possam multiplicar mais o ensino religioso A teologia, propagando a palavra do Senhor em todo o tempo Deus abençoe Música 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 Música